Dois homens foram presos no alto da ressurreição, zona sudeste de Teresina. Eles foram flagrados com drogas e um deles já era inclusive foragido da justiça. Rapaz, um menino velho desse, né rapaz? Correndo na frente e a polícia correndo atrás, pegaram e pega tudinho. Sai da cadeia, sai, mas sai com o nome sujo, sai mal visto pela sociedade, problema com a família. Aí o cara desse tem mulher, tem filho, rapaz. A criança chora, né? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê o pai? Tá onde, né? De trás da grade, né Iago? Os policiais militares do 8º Batalhão chegando até a central de flagrantes. Aqui eles estão trazendo dois homens, vindo da região das Lages, no bairro Alto da Ressurreição, zona sudeste de Teresina. Os policiais estavam fazendo lá uma saturação nesta região, já bastante conhecida pela polícia, alvo até mesmo já de operações do Draco. Sabe-se que lá rola uma grande quantidade de venda de drogas e também eles ficam escondidos após realizarem assaltos. Chegando lá neste local, eles conseguiram flagrar os indivíduos aí com maconha, crack, cocaína e uma grande quantidade em dinheiro. Quando pesquisaram o nome de um deles, estava foragido já do sistema há um ano. Os policiais deram voz de prisão aos dois e conduziram para a central de flagrantes. Aqui conversamos com o sargento Ivonaldo, contou detalhes de toda esta situação. Um é foragido do sistema já há um ano, esse moreno, e o outro estava com droga na casa dele. Aí a gente, quando a gente se aproximou ali da Laje, ali do Alto da Ressurreição... Mais uma vez, né? Mais uma vez. E lá é um reduto do PCC, né? E a gente está batendo forte lá justamente para poder desarticular essas quadrilhas. Elementos já com outras passagens, fora esse também que já estava comandado em aberto? É, esse de amarelo, ele foi preso recentemente por associação, por pessoal da Draco. E esse moreno, ele disse que era de União e estava com... e era fora de já um ano do sistema prisional. Aí tem até pix para entregar droga e... Bem orquestrado lá a situação, né? Bem orquestrado. A senhora está agradecendo a gente, a gente, os policiais militares do 8º Batalhão, que conseguiram realizar aqui esta apreensão destes homens. Os dois homens, um deles, até mesmo tinha aí o mandato de prisão em aberto. E eles estavam na Laje, na região sudeste de Terezina, ali na região do Grande Alto da Ressurreição. Local já conhecido, já foi alvo de algumas operações, até mesmo do Draco. E lá eles estavam com maconha, cocaína, crack e muito dinheiro. Os policiais conseguiram fazer o flagrante e agora estão aqui os dois presos à disposição da justiça. E aí O que é isso?